Dona nole do Suona negaba Suona negaba Suona negaba Deenota Vai, Mumba! Uh, set! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Eeees... Stop! Stop, stop, stop! Fino a reda que não tem o que é o problema. Uno... ...due... ...trei! ...due... ...fantada! E aí... ...bende!